E bora, bora, ver o que que nós arrumamos nessa patifaria aqui, ó. Lipão, Mega Ramp e sei lá qual. Vamos ter que subir o morro não, né? Se tiver que subir o morro já trolou. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Pelo menos não tinha que subir o morro. São 30 checkpoints. Beleza, pega um bocadinho aqui no chão. Só não pode ser o trator aqui, ó. Se for o trator aqui, a menos pior. Se já fosse poder trator ali, tinha trolado. Vamos com um carro de polícia daninho aí. Tá fora aí, mano. Bate e bate aí, doido. Beleza, consegui pular legal. E aqui é pular fazendo zigue-zague, né? Esse zigue-zague tá de boa. É, tá de boa, mas dá pra cair, né? Dá pra ser burro e cair. Deixa eu dar a rézinha, aproveitar que não tá vindo ninguém. Dá uma rézinha, tentei com mais velocidade. Aí, é boa. Pelo menos o primeiro desafio deu pra ser facinho, né? Deu pra ser de boa, de passar. Ó, os catavinhentos. Sai pra lá, catavinhentos. Sai pra lá, catavinhentos. Roubei. Roubei por precaução, porque eu tenho certeza aqui, meu carro ia passar direto. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Eu não tô afim de ficar passando raiva em barco. Deixa raiva pra levar a rézinha. Roubei, confesso. Oi. E agora? Agora não tem catavinhentos, né? Será que eu passo direto? Aqui não. Aqui dá pra frear, eu acho. Aqui dá pra frear, boa. Meu, gente, quem não sabe, voar de moto aí já pode sair da corrida, beleza? Só pra avisar. Enfim, onde nada tá aí? É bem feito. É que feio não, é bem feito. Bora lá, já tá avisando. Quem não manja voar de moto, tem que voar de moto aqui na frente. Na mosca? Na mosca, perfeito. Bora lá, vamos ver qual é a dessa mega rampa ali, né? Tem uma mega rampa toda doida. Bora ver se ela é descível de boa ou não. Se eu vou ter que ir devagarzinho no moto covarde. Eita. Ah, isso aqui me lembra a mega rampa de neve lá, que o Bruno tinha colocado. Aquela mega rampa criminosa de neve. E dente, pô. Só não é de neve, né? O carro vai bater na zeve pulando, tô doido. Beleza, deu bom daqui, vai pro chão, né? Vai pro chão, cai na plantação de erva aqui, ó. Toma. Vamos lá. Beleza, por enquanto eu tô jogando bem, ó. Agora o Robreys ali tá jogando legalzinho. Tô errando não. Ainda, né? Por enquanto. Vamos ter que fazer outro voo, né? Mais um voo de motoco aqui, ó. Bora ver qual que vai ser a próxima treta. Beleza. Aí, ó. Metade da corrida, hein? Metade da corrida. Ah, agora o tratorzinho cansado, né? Metais. Eu não duvido que eles estão presos lá atrás, não. Não duvido nem um pouco. Bora ver qual é que vai ser desse tratorzinho cansado aqui, ó. Jogar com esse trator da... Trator de lata é triste. Porque ele é muito ruim. Aí, ó. Dita e feita. Eu escolhi o caminho errado pra poder passar lá atrás, ó. Quase que deu errado. Chegando no checkpoint. Nossa, se eu caio aqui, esse é F, hein? Esse é F total. Vai lá, cansado. Que tratorzinho cansado. Nossa, vamos ter que andar longe, coelho. O Juan tá chegando aqui já. Aí, o Juan não ficou preso, não. Tá logo ali atrás, ó. É lá embaixo. Acabou de pegar o trator de lata. Eu acho que o Juan conseguiu chegar ali voando direitinho com a motoca. Conseguiu chegar voando suave. Bora lá, cansado. Beleza. É, mano. Acho que gastou até um modzinho de nave alienígena aqui na frente, ó. Pra fazer uma graça. Então, vamos ter que passar por ela, né? Foi só pra fazer uma graça, mas vamos ter que passar por ela ainda assim. Já deixa eu fazer a volta pro lado certo, que é pro lado de cá, ó. Boa, chegamos. Vamos lá voar de moto de novo. Ó, o Manate, tá parecendo o Kelvin ML com as corridas dele. O Kelvin Mercado Livre, o que ele gosta de lançar de voo de moto nas corridas não é brincadeira. Praticamente toda corrida que ele faz tem que lançar o voo de moto. Aí, ó. Easy peasy. Eu fui ladrão, não foi nada. Cuidado, deixa a gente... Você tá falando de outra pessoa aqui, não eu. Desce do Calete. Falou ladrão ali. O Calete acabou de chegar junto com o Ander e tá falando do Calete. Ai, ai, ai. Pro miserável. Pro miserável. Só passei reto igual um trouxa. E ali na frente, ó, vamos ter que ir com o carro. Isso ali pode ser um problema. Nossa senhora, o carro chega quase não chegando. Já tem slow aqui, ó. Vamos até o final. Pegar a velocidade do Calete. Eu imagino que foi, Calete. Rola, eu sou um ladrão ali. Eu tenho certeza que não fui eu. Não roubei até agora. É mentira! Até agora eu não roubei. Vai lá, vai lá. Será que chega? Ah, não chega. Ai, cara, que bolinho pai esse de reggae, hein? É aqui que eu vou entregar a paçoca? Tá com cara, né? Os amigos, não devem estar muito longe. Aqui tá com cara de se olhar pra a paçoca, vai ser entregada. Ah, carro. Beleza, vamos lá pegar a velocidade mais uma vez. Boa. Eu tenho que tentar pegar a velocidade direito. Com o máximo de distância que eu consegui. Beleza, foi também. Era só não ser burro, né? A verdade é que era só não ser burro. Mas é muito difícil não ser burro. Vocês não fazem ideia de como é difícil não ser burro. Será que tem slow aqui? Ainda bem que não. Agora foi. Vamos nessa. Bora ver qual vai ser a próxima palhaçada. Tô achando que é outro voo de moto. Ei, Raimundo. Salve, salve, mano. Beleza? Ai, ai, ai. Vamos jogar os mortais de catavento aqui. Vai fora, catavento. Vai fora, boa. Vamos dar o jumpzão e motoca de novo. O que eu falei? Que o nobre aqui gostou das motocas. Fora de moto mais uma vez nós salvou. Vai ser metade do tempo da corrida só voando de moto. Porque acho que tá no topo do maze-bink, né? É, no topo do maze-bink. Será que vai? Ai, na mosca também. Tô ficando bom em voa de moto, hein? Não tendo que acertar alvo fora isso. Tô ficando bom. Consegui fazer a curva de trivela ali também. Pra poder pegar o checkpoint que eu tinha perdido o controle. Só falta ficar bom pra voar e acertar alvo. Acertar alvo não foge na casa, não. Será que era isso aqui mesmo, gente? Acho que não era isso aqui. Não era pra fazer isso aqui. Era pra ir pelo finequinho. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito. É pra ir por aqui, ó. É no finequinho aqui que é pra passar. Eu vou um bocó achando que era pra ir pela lateral ali. Eu vou ir tapeado. Eu vou ir tapeado. Por isso que o cataventa não me pegou de primeira ali, né? Eu vou ir no caminho errado. Tem como o cataventa não acertar mesmo. Onde que esse miserável tá passando, hein? Onde que ele tá passando? Tá passando logo aqui, ó. Ai, miséria. Acho que a moto tá bem alinhada aqui pra ver onde tá o cataventa. Eu acho. Beleza, foi. Deixa eu usar a câmera do alto de novo. Pra alinhar direito. Ó, tô chegando no catavento já. Beleza, o escaneamento tá bom. Acho. O catavento aqui tá devagar, hein? Tá bem devagarzinho. Beleza. Ah, não. Será que dá pra ir daqui? Ai, dá, criador humilde. Criador, foi humilde pra caramba. Eu trolei legal ali, ó. Chegando do outro lado. E agora, qual que é a treta? Ai, ai, ai. Ah, a treta é conseguir rampar nesse trem bugado aqui, ó. O que é isso aí, moto? Oxi. É, bugado. Bem bugado. Ô, Freitas. Não adianta tentar zicar não. Beleza. Hashtag anti-zica. Piora só a chifrada ali, ó. Só a chifrada de neves. Vamos lá. Muita velocidade, dá errado. Pouca velocidade, dá errado. Média velocidade, dá errado. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Então a casa caiu, né? Caiu nada. Era só achar a questão da velocidade mesmo. Vamos lá, personagem. Sem trolar o personagem. Sem trolar na subidinha aqui. Inventar de empinar o motor aqui e morrer. Ah, tem que pular de novo aquela palhaçada ali, cara. Aí lascou. Aí deu ruim pra mim. Pular uma vez já foi uma dificuldade. Pular duas. Vamos lá. Ah, criador, vai tomar no nariz. Acho que a zica do Freitas funcionou. Pois é, calete luminoso. Calete criminoso. Tudo por causa de um obstáculo troll. Essa palhaçada aqui, ó. Olha isso. Tô devagarzinho, mas passou. Todo lerdo. Mas foi. Por quê? Porque tinha que entregar o ouro. Tinha que entregar a paçoca. Era extremamente necessário que eu entregasse a paçoca. Bora, né? Fica acontecerão o que sobrou pra mim. É o que sobrou. Paciência. Aceita que dá menos. Tô achando que vai faltar velocidade. Acho que não. Vai faltar velocidade. Ai. Cara, a moto foi de dó ali. Ela simplesmente subiu de dó. Talvez o GTA ficou com dó de mim, né? Depois de tanto sofrer ali atrás. Simplesmente ficou com dó esse miserável. Partezinha esquisita. Esquisita. Beleza. De novo é uma coisa? Não. Quase de novo. É, Ruma. Fazer o quê, né, Ruma? Fazer o quê? Não trouxe do docinho é nada, Calete. Escorrida bugada. Eu quis obstáculo bugado. Vem com esse trem de docinho, não. Vocês foram agraciados com a sorte. Isso é os bandidos de canalhas. Nossa, peguei. Passei do ladinho. Quase não pegando, mas consegui pegar. É isso aí, ó. Canalhas. 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 Terceirão que há. Vambora. Cambada de canalhas. Cambada de canalhas. Mas tá bom, né? Poderia se eu inicie. Poderia se eu não consegue. É isso aí, ó. 21 minutos. Preso numa parte, uns 10 minutos. Salve, salve, galera. Beleza? Só tô passando rapidinho pra lembrar de deixar aquele joinha no vídeo, beleza? Se tiver esquecido de clicar, bora clicar. É rapidinho. E você pode ter certeza que me ajuda bastante. Se for novo, se inscreve aí também, beleza? Não perca a oportunidade, não. Tamo junto. Eu sei que eu vou passar raiva. Aí, Calete. Cursinho. Muito obrigado, Calete. Sete meses aí, dando uma moral pra nós. Valeu mesmo. Só agradece. Vambora. É muito difícil não dar rage de RC bandido, mas eu vou tentar, beleza? Vou tentar xingar o menos possível. Como eu disse, hoje é dia de coisas leves. Ah, problema é isso aí, ó. O problema é... Eita, caramba. O problema não é nem só o carro. É os jogadores. É os jogadores. Faz parte da treta também. Ô, Vitor. Vambora, Vitor. Vambora, Vitor. Vambora, Vitor. Os jogadores aqui é o outro problema dessa equação. Ah, ai, calma aí. E com esse bandido, todo cuidado é pouco esse cansado aqui. Ó, o Vitor caindo ali, ó. Fizei, né? Todo cuidado é pouco. Ai, meu Deus. Ah, droga. Todo cuidado é pouco. Só não acelerar demais aqui, ó. E não frear também, né? Cai. Meu Deus do céu. Ah, vambora. Deixa eu ir pelo seguro. Vai pelo seguro. Bora de ré mesmo. E é isso aí. Beleza. Finalmente, né? Ai, meu Deus. Finalmente. Foi só um sustinho de leve ali, ó. Ó. Só usar esse aí, bandido criminoso. E tá o Michalcinho primeiro, né? Vambora, Vitor. Vambora, Vitor. Vambora, Vitor. Vitor. Cuidado, Vitor. Você tá me obrigando a... Ah, que é isso aí? Cara, eu ia falar que o Vitor... Ia falar que o Vitor estava me obrigando a dar uma pancada nele. Só que o meu carro caiu sozinho ali, ó. Não, como você é burro. Miserável. Era pra esperar os amigos, né? Era pra esperar a tropa do Free Fire aí passar geral. Eu tô de boa. Se eu terminar esse parkour, já tô feliz. Porque com a RC bandido não dá, não. Eu tenho sorte no azar. A única sorte que eu tenho é no azar com esse carro aqui. Mais nada. Oi. Calma aí, calma aí. Esse parkour aqui já tá muito mais interessante que os outros parkour do cara. Muito mais legalzinho. Só do cara não ter ficado com preguiça de fazer a construção aqui, ó. Já ficou muito mais da hora. Vambora, galera. Vambora, galera. Primeiro, o Michelzinho ainda... Eita, eita, eita. Calma aí, carro. Sai daqui, manobro. Manobrando. Primeirão, o Michelzinho. Michelzinho, ele é raquizudo com esse carro, tá? Ele é bem raquizudo com esse RC bandido. Bem raquizudo mesmo. Vamos nessa. Ô, Matheus. Primeirão, esquece. Se eu terminar, eu já tô feliz. Já tô comemorando como se fosse vitória. Vambora, ropa. Vambora, ropa. Se eu terminar isso aqui, já tô comemorando demais. Vai lá, beleza. Vambora também, Calete. Oi. Vamos pro chão? Pro chão, né? Nossa senhora. Só um pisco-tapo ali, ó. Será que tem mais parkour? Tomara que sim, né? Nossa, 40 checkpoints. Tem corrida pra caramba, meu menino. Vamos nessa. O Michelzinho explodiu. Vambora, vambora acelerando como se não houvesse amanhã. Deu bom. Calma aí, carrinho. Ai, ai, ai. Sai daqui, doido. Foi o Michelzinho que bugou com o meu carrinho ali. Sai pra lá, Michelzinho, afobado. Olha isso, cara. Cara, o Michelzinho, Michelzinho, Michelzinho. Você tá muito pro crime, Michelzinho. E eu vou lembrar, Michelzinho. Eu vou lembrar. O maluco é brabo. Você vai jogar mais corrida hoje ainda. Eu não vou esquecer, não. Da outra. Cara, olha o safado ali. Ele subiu. O outro parkour desse bandido. O último que teve, eu acho. Quase o último. Foi a mesma coisa, cara. Aí o Michelzinho me deu uma pancada, me mandou longe. Depois, a pancada simplesmente acabou o serviço pra mim. Miserável. Que cara miserável. Ele passou, tá? Deu a pancada e passou. Vai ter volta, Michelzinho. Pode ficar despreocupado. Pode se preocupar. Você não vai... Vai ficar me devendo, não. Vai, chola mais. Vai, carro. Vai, carro. Para de tra... Que isso, mano. Esse carro travando. Travando em lugar que nem tem motivo pra ele travar. Que raiva, senhor. Criador corno, viu? O cara fez um... Não exatamente um labirinto, não. Um caminho de rato. Dentro dessa estrutura doida aqui, ó. Só o caminho de rato. Pra ficar fazendo zigue-zague. O checkpoint bem longe. Bem longe mesmo. O Michelzinho disparou de novo. Deu uma pancada e correu. É, Michelzinho. Eu ainda vou te achar, Michelzinho. Você pode ficar tranquilo. Eu ainda te acho. Pode não ser nessa corrida aqui, mas eu ainda te acho. Miserável, cara. Que cara miserável. Calma, cart. Calma, cart. Só cart. Falei errado. Calma aí, ser mandito. Fica disso. Aquela pancada lá. Eu já tava chegando nos primeiros lugares. Fui pra quê? E ô, Dash. Tem sim. Exclamação de sword. Não que eu seja muito ativo lá, mas vez ou outra eu... Apareço lá pra trocar ideia. E Ruan. Qual que é o problema aqui, Ruan? O problema é que o Ruan pegou um vácuo mentiroso ali e voou longe, né? Só catou o vácuo mentiroso. Palmei, meu nobre. Palmei, meu nobre. Ó o Michelzinho lá na frente, ó. O miserável. Segura, segura. A gente tem que tomar mais cuidado com esse carrinho, porque ele dá grau à toa. E nos graus que ele dá, você vai de vala. Beleza, passamos ali, né? Não tem enxergar nada. Cara, deu pra ver mais ou menos aqui, ó. Tá por aqui, gente. E... Oi. O trem é tudo esquisito ali. Continua, né, Michelzinho? Você não desiste, né? Você não desiste, né? Ô... Cansado aqui, ó. Você não desiste, né? Miserável. Agora você vai deixar o Vitor ganhar, porque o Vitor passou. Vai dar o Vitor primeiro, ou será? Vão embora, vão embora, vão embora. O Vitor caiu aqui, emocionou. Vitor deu uma emocionada pertinho no checkpoint. Quem tá vindo comigo? Juan. Agora não sei o que é pior, se é o Juan ou se é o Michelzinho. Não sei qual dos dois tá com o coração pior. Ai. Calma mesmo, calma mesmo. Tá ruim de manobrar. Tá ruim de manobrar, tá perigoso. E ô, Dash, isso aí é fato, Dash. Infelizmente, o pessoal hoje acho que nem conhece o GTA online. Conhece a RB. Dureza, achar alguém que faça GTA normal, né? O original. Esse prédio aqui. Na calma, mano. Se tiver vindo na cola ali, tô na calma. Tô suave. Se der uma pancada na parede dessa, pro carrinho voltar. Sofrido. Beleza, vamos indo. Contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos. Mais zigue-zague, né? Mais zigue-zague. Cara, eu tô com medo desse negócio aqui ser troll. Tô mentindo, não. Ainda bem que não era. Tava com medo do criador lançar uma trollagem ali. E será que deu ruim? Não é possível. Não é possível que eu vou... Vou ficar calado. É possível que eu vou ficar calado. Ixi. Ixi. Vai ter que bater mais, Michelzinho. Deixa o like arrombado. Coisas leves. Ordinário. O Luiz. OU. 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 O 12.